Nome Jorge Bem, nome verdadeiro Jorge Duílio Lima Menezes, nascido março de 42, Rio de Janeiro. Cabelos vários, olhos só dois, peso ajustável, cor favorita cor do sol, prato feijoada claro. Comentários, detesta acordar cedo e preencher formulários. Gravando, um, dois, três, cinco. Muitas vezes a gente não sabe que para fazer um programa assim, que às vezes dura 50 minutos, mas aqui estamos há três dias, no ensaio nós chegamos daqui, não tinha uma hora, são umas duas da manhã. A Asa Delta é incluída na minha vida com esporte e assim, na minha sensação do homem do espaço. Contagem regressiva, eu quero ver! Eu sinto um show assim desde a primeira música da entrada. Dance! O saio é cozido, porque mais extremamente pegou a fichê e nos acompanhou num showinho que chama-se Paraquês de Gladiar. Uma coisa que você explicasse para nós lá do Flamengo, foi aquela pita antes daquele último jogo contra o Vasco. Galinho, realmente você sabe, né? No Brunegos, o Flamengo precisava de um empate. Perdeu a primeira, perdeu a segunda. Aliás, meu Deus do céu, podia perder a terceira, né? Não pode perder a terceira. Aí nasceu o samba, mas de domingo não passará, não passará. Mas de domingo não passará, não passará. Para que te gladiar? Para que te gladiar? Para que te gladiar? Para que te gladiar? Se bom mesmo é cruzeiro, te pera, ficar no ponto e comer. Aquele passe que você deu para o Júnior, meu Deus do céu, foi aquele passe maravilhoso, aquela corrida do Júnior, sensacional, e aquele gol do Nunes, virar bolete. Foi o homem das decisões, né? O homem das decisões. Novo! Está no contexto da minha carreira musical, esporte em geral. Oito! Todos os amigos que eu curto estão aí, entendeu? Estão me prestigiando. E a galera toda do programa, tivemos o Tita de Cameron, o Júnior também, o maior lateral do mundo, sabe todas as músicas minhas, muito obrigado. Mais que nada, mais que nada, mais que nada, mais que nada. Mais que nada! Gostou, Bicigal? Bicigal, vamos dar uma canja aqui com a gente? Relembrar dez anos depois. É? É. Eu vou, claro. Bicigal no pedaço, olha aí, rapaziada. Bicigal! Bicigal no pedaço, olha aí, rapaziada. Miscigal, Miscigal, diga aí, Mr. Sérgio, vem Miscigal, Miscigal, vamos, né? Hoje aqui começa o carnaval com Miscigal, mas ela já não gosta mais de mim. Mas eu gosto dela mesmo assim, que pena, que pena, ela já não é mais a minha pequena. Que pena, que pena, não é fácil recuperar.